Crianças com mais tempo dentro da escola. Em Novo Hamburgo, escolas municipais já contam com educação em turno integral. Educação integral utiliza de técnicas pedagógicas em diversas áreas como artes, cultura, esporte, saúde e comunicação para fazer com que a criança desenvolva atividades durante o turno contrário de aula. O projeto Educação Integral faz parte do programa Mais Educação do governo federal. Ambos têm o objetivo de ampliar o espaço e o tempo da criança dentro da instituição de ensino. Em Novo Hamburgo, são cinco escolas que aderiram ao projeto. Uma delas é a Escola Municipal Guilherme Gleiser Neto, aqui no bairro Santo Afonso. A escola está se empenhando bastante, porque a escola acha importante a participação das crianças. Nós temos muitas crianças que vivem em vulnerabilidade social, então é o momento que eles ficam a mais na escola e que eles fiquem livres de riscos que podem correr na rua, de estar fazendo coisas que talvez sejam bem menos importantes do que estar na escola. Já que os alunos ficam durante todo o dia na instituição, a escola vai ter que ampliar o espaço físico. E existem propostas de ampliação da nossa cozinha, de se receber uma área coberta em função do projeto, a construção de um refeitório que a gente não tem, que as crianças almoçam na sala de aula. Então, tudo a gente está pensando que vai vir muita coisa boa para a escola em função do projeto. E principalmente o bem-estar das crianças, que é o nosso grande objetivo. E os alunos aprovam as atividades realizadas. É bom. Por que você acha bom? Casca é a nossa mente e desenvolve mais. Porque é bom, a gente pode brincar de um monte de coisa, fazer um monte de coisa, formar um monte de coisa. O que mais você gosta de fazer? Gosto de pular, pular, fazer um monte de coisa ali. E aí E aí Obrigado.